O Caca também tem uma programação especial de lanches para você que está acompanhando a festa do vinho. Joaquim, o que vocês prepararam para essa edição da festa? Nós temos um lanche tradicional, que é o lanche de pernil especial, que é um lanche de pernil com presunto, queijo, tomate, é um queijo especial. E a novidade esse ano é que ele acompanha a batata frita. Nós não oneramos o preço, a batata frita é só um plus para o lanche esse ano. Esse é o carro-chefe da entidade? Esse é o carro-chefe, depois nós temos o lanche de pernil normal, que é um lanche de pernil picado na chapa, misto quente, queijo coalho, espetinho de frango, e é isso aí. Quem está em casa e já ficou com água na boca tem que passar aqui? Com certeza, aproveitamos a oportunidade, convidamos a todos para vir prestigiar a festa e prestigiar a barraca do Caca, que a dependência nossa dessa barraca e dessa festa é muito grande. Aqui nós somos uma turma de voluntários e fizemos uma grande família aqui hoje para estar contribuindo com a festa. E você que está na festa do vinho tem que conhecer a barraca da TCA. Lércio, o que vocês trouxeram para esse ano para a barraca? Esse ano nós estamos com o Salgadinho do Jacaré, que é um dos melhores salgadinhos da cidade. Estamos com o lanche de linguiça e o lanche de calabresa. E a coisa mais importante é que a linguiça é uma massa de linguiça especial feita pelo supermercado Serra Azul, que está nos dando um apoio aqui. E a alegria dos nossos voluntários, que estão temperando os nossos lanches. Qual lanche você poderia destacar como carro-chefe da entidade? O pernil com batata palha. O pessoal que está em casa tem que vir conhecer isso? Tem. Graças a Deus, desde que nós começamos, que era apenas uma apresentação do lanche, hoje não, hoje o lanche nosso já, pessoas já, como tem dois visitantes nossos aqui de Santos, que já vieram para comer o lanche que eles comeram o ano passado. Então deixa o convite para quem está em casa, vim aqui conhecer a barraca da TCA. Vim conhecer o lanche de pernil com batata palha. É o lanche crocante. Nós estamos vendendo em torno de 300 pão por noite. Para você que vai visitar a festa do vinho e quer espantar o frio com caldinho, o lugar certo é aqui no albergue, não é isso, Vânia? Com certeza. O caldinho de feijão já é tradicional do albergue, está uma delícia. E tem também o caldinho de mandioca, que está muito gostoso também. Todo mundo no finalzinho da noite, quer esquentar do frio, vem tomar um caldinho aqui na barraca. Tem mais produtos também que o pessoal encontra aqui, né? Sim. Tem mini pizzas deliciosas de calabresa, mussarela e frango. Tem a massa recheada, que é o rondelli. E para aquele que está com bastante fome, o lanche no arado, que é um pão com bastante carne, muito gostoso. Quem está em casa está convidado então para vir para a festa do vinho e também na barraca do albergue. Com certeza. Todos podem vir na barraca do albergue. Estamos aqui preparados para recebê-los. A comida está muito gostosa, preparada com muito carinho. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Podem vir. A Pai, como sempre, traz uma diversidade de lanches. Ismael, o que o pessoal vai encontrar na festa do vinho na barraca da Pai? Mais uma vez a Pai está presente aqui na 48ª festa do vinho. Nosso lanchão de mortadela defumada com tomate seco, uma mussarelazinha. Cachorro quente simples, especial. Espetinho de boi e de porco assado. Além também do nosso tradicional lanche de linguiça, que já é um sucesso. E aproveitar aqui a oportunidade para convidar todo mundo que está em casa. A pessoa que está sem condições de vinho, ou que está triste, está aborrecido. Vem para cá, vem prestigiar o evento. Vem dar essa força para a gente aqui. Porque a Pai, assim como as outras instituições, depende muito de cada um de vocês aí. Então quem está em casa tem que vir prestigiar a festa e prestigiar os lanches também. É, vem para cá, passa aqui na barraca da Pai, que você não vai se arrepender. Além de tudo, você tem a alegria dos nossos voluntários que estão aqui para dar essa força para a gente. E a Casa Aquiles também tem uma programação especial de lanches para a festa do vinho. Não é isso, Regiane? Temos os tradicionais lanches, que é o Beirute, para agradar a todos. Temos de calabresa, frango e pernil. E temos o tradicional caldinho também de faculha. Ou seja, todos que virem aqui vão encontrar os tradicionais lanches que todos os anos trabalhamos aqui na Casa Arco-Íris. Com essa alegria toda que vocês estão vendo. Está todo mundo bem cheio de apetrechos, enfeitados, rindo. Tudo para transmitir a todos a alegria que estamos sentindo em trabalhar aqui para ajudar a entidade. Então, espero que todos venham aqui também conferir. Quem tem em casa tem que vir acompanhar a festa do vinho e também ajudar a entidade comprando os lanches. Com certeza, estamos todos aqui esperando de braços abertos que a população venha, confira os nossos lanches, apreciem, degustem. E isso, com certeza, também contribuirá muito para a ajuda da entidade. A Santa Casa, como sempre, preparou um cardápio diversificado para todos que vierem aproveitar a 48ª festa do vinho. Nós trouxemos o pão de queijo, o famoso pão de queijo da Santa Casa, recheado com cheddar, catupiry, provolone, carne de lagarto com catupiry. Aí a gente faz aquele especialzinho de cheddar com carne de lagarto, Romeu e Julieta, que vem com catupiry e a goiabada, um chi salada e um fundi de banana ou chocolate com morango. Então, vem fazer essa solidariedade, porque aqui você é muito importante, faz toda a diferença do mundo. O carro-chefe é o pão de queijo? O carro-chefe é o pão de queijo, vem provar. Quem está em casa, então, deixa o convite para eles virem acompanhar a festa e também conhecer as delícias que vocês prepararam. Isso, vem provar e você vai estar fazendo uma solidariedade para a Santa Casa, em benefício à Santa Casa. E vem provar o pão de queijo. Como já é tradição, a barraca da maçonaria não trabalha com alimentos, e sim com bebidas. Alexandre, o que vocês prepararam para essa festa desse ano? Como já é tradicional da nossa barraca, da maçonaria, a gente sempre trabalha, todos os anos, na parte de bebidas. A linha de refrigerante, a linha de água, a linha de bebida mais quente, que seria a parte de dose, como uísque, vodka, campari, uísque, conhaque. Também a gente está com a linha de ice, que a gente está trabalhando com ice, e também a gente está com a parceria. A gente está com o Rafa Garrafa aqui com a gente, a gente está parceria na parte de coquetéis, de drinks. Então é isso que a barraca da maçonaria tem a proporcionar para o pessoal de Andradas. Tem alguma bebida que é o carro-chefe da barraca, que é a mais procurada todo ano? É, sempre a gente vende bem de dose o uísque, né? E também a vodka. Quem tem em casa tem que vir para a festa do vinho e passar aqui. Isso, venha, venha, além de nos prestigiar, também que venha a prestigiar as outras entidades também, que a festa do vinho já é, como já é, já é tradicional de Andradas. E também, quem visitar a festa do vinho, tem que passar na barraca do Lar da Criança de Andradas. Vladimir, o que vocês prepararam para esse ano? A barraca do Lar da Criança é uma das tradicionais da festa do vinho. E a gente tem aqui os lanches de linguiça, calabresa, cachorro-quente, o lanche de frango, e o que é mais tradicional da barraca, que é o lanche grego. O lanche grego é o carro-chefe. O que vai nesse lanche? O lanche grego, ele tem frango, carne de porco, de boi, tudo prensado, né? E depois a gente vai preparando na chapa aqui nos pães. Quem tem em casa tem que vir aqui conhecer. Com certeza, não só prestigiar os shows que vão ter aí durante a festa, mas que venha visitar o Lar da Criança e também as outras, todas as outras entidades que tem a barraca aqui. Então todos os convidados que compareçam na festa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.